Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe a timidez e o medo De cabeça baixa e olhar sem graça Bem na hora que seu time tá jogando na marra Faz três dias que eu não durmo de rir Seu beijo me deixou desse jeito E o que eu mais penso é levar o não na lata Mas hoje eu vou vencer o medo e falar na sua cara Meu amigo, faz tempo que eu sonho escondido A gente seguindo bem juntinhos Quero subir com você no alfá Meu amigo, faz tempo que eu sonho escondido A gente seguindo bem juntinhos Quero subir com você no alfá Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe a timidez e o medo De cabeça baixa e olhar sem graça Bem na hora que seu time tá jogando na marra Faz três dias que eu não durmo de rir Seu beijo me deixou desse jeito E o que eu mais penso é levar o não na lata Mas hoje eu vou vencer o medo e falar na sua cara Meu amigo, faz tempo que eu sonho escondido A gente seguindo bem juntinhos Quero subir com você no alfá Meu amigo, faz tempo que eu sonho escondido A gente seguindo bem juntinhos Quero subir com você no alfá Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Ativa o sininho E tamo junto E até o próximo vídeo Dá tchau, Igor Tchau, Igor Tchau, Igor Tchau, tchau.